Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. O primeiro vídeo desta terça-feira é um pequeno react. Por quê? Porque Marcelo Fernandes foi ao Mesa Redonda, famoso programa da Gazeta Esportiva da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, logo após a vitória em Barueri, o 2x1 sobre o Palmeiras. E teve oportunidade de assistir e responder ao Abel Ferreira falando um leve, ou pesado, depende da sua visão, absurdo sobre a visão do Santos. Achei interessante ele ter a oportunidade de responder, achei interessante a resposta e achei interessante fazer esse react. Então, claro, vamos dividir a tela e colocar no ar o que o Abel falou, logo em seguida o que o Marcelo falou, comentarei pausando, está certo? Eu já tenho a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossas do que mérito do nosso adversário. Calma aí, calma aí. São mais ofertas nossas do que mérito do nosso adversário. Se você que está assistindo a este vídeo conhece o canal, provavelmente viu o vídeo que eu publiquei ontem, o vídeo tático. Se não, pelo menos um dos dois pós-jogo você viu, com certeza. E eu falo nos três e no vídeo tático eu mostro como o Santos fez os dois gols de forma planejada. Primeiro, claro, o gol da vitória do Marcos Leonardo, que o Santos tentou essa jogada entre a linha de zaga do Palmeiras e a linha de volantes do Palmeiras. Lançamento pelo alto, desvio e a jogada para a linha de fundo. O Santos tentou isso o jogo inteiro e conseguiu. Depois, ou melhor, no caso, antes, o gol do Rincon é uma jogada ensaiada do Santos que também teve gol. Acabou em gol contra o Vasco. Então, meu caro Abel Ferreira, por melhor que você seja, você é ótimo, a gente não pode negar isso, uma de mérito mais falha nossa do que mérito do adversário é o escambal. Jogadas planejadas, saiba ser humilde e dar o mérito também ao seu adversário. Eu não estou nem falando isso porque é o Santos. Qualquer um, dê o mérito ao Boca, dê o mérito ao Fluminense, dê o mérito a qualquer time que te derrotar nesse brasileiro, ao Bragantino, no outro dia. Dê o mérito a quem faz a coisa certa para derrotar o seu estilo de jogo. Eu já tinha o obrigado de ver os golos. São mais ofertas nossas do que o mérito do nosso adversário. Mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência. E fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer dois golos. Não foram capazes. Por méritos do Santos. Por méritos do Santos. Tem que saber dar mérito ao rival. Marcelo. Casete Portilho. Então foi mais oferta, segundo o Abel, do time dele, do que mérito do Santos. O que você pode falar dessa declaração? Nos gols. Nos gols, exatamente. Nos gols. Caramba, meu. Momento. Já parei. O camarada colocando a mão na outra câmera. Segura a mão, é, amigo. Não, porque o gol que eu também... Deixa o homem falar. O que é mérito do Santos? O que você pode falar dessa declaração? Nos gols. Nos gols, exatamente. Nos gols. Caramba, meu. Caramba, meu. Momento. Já parei. Não, porque o gol que eu tomei também foi oferta nossa. E o pior é que o Marcelo não está errado. E eu vou falar porque, apesar de ter sido irônico e ter respondido ao Abel de forma inteligente, o pior é que foi uma oferta do Santos mesmo, que foi uma falta bem infantil do Morelos, inclusive ele toma cartão, que deu a chance do Palmeiras fazer o que o Palmeiras gosta e que o Santos tem extrema dificuldade, que é a bola aérea. O Palmeiras é quem mais faz o gol de bola aérea do campeonato. O Santos é quem mais toma o gol de bola aérea do campeonato. Qual era a tática? Não dá bola aérea. O que aquela falta ocasionou? Uma bola aérea. Então, o Marcelo, apesar da resposta ácida e correta, está falando a verdade. Foi meio que uma oferta do Santos. Ele também é trabalhado para não tomar aquele gol. Entendeu? Ele trabalhou e eu mostrei no vídeo tático de ontem. O Santos tentou impedir, com a bola rolando, com a falta meio difícil de impedir, o cruzamento para a área. Deu certo. Foi mais oferta, né, Marcelo? Mais oferta do que o Mércio. Então, assim, o que a gente tem que deixar bem claro, e a gente tem que ter cuidado com o que a gente responde, o que é um clássico Santos e Palmeiras, eu estou com um cara que jogou nos dois times, o Paulo sabe, o Alexandre sabe o tamanho que é jogar em umas equipes dessas. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Sim. Porque eu já vi várias vezes, como torcedor e como jogador, uma equipe São Paulo de Milha ganhar todo. A gente pega um Corinthians que está em uma fase que não é muito boa, vai lá e... Então, isso... É o famoso clássico é clássico e vice-versa. Em clássico, e a gente comentou sobre isso na live, se não me engano, ou era no grupo dos membros, acho que foi no grupo dos membros, mas eu passo aqui. Como a gente tem uma sensação de que, às vezes, esse elenco do Santos, ou esse time recente do Santos, não esse de hoje, porque acabou de fazer isso que a gente está pedindo, sentia clássicos, não tentava se igualar no clássico. E ontem, e eu estou gravando isso na segunda, o vídeo está na terça, e no domingo o Santos se igualou, encarou, estudou e jogou para ganhar o clássico. Não jogou para não perder, não jogou com medo. Isso, em clássico de São Paulo, é normal. E o Santos fez por merecer a vitória. Não é qualquer time que chega para jogar com o Palmeiras e joga de igual para igual. Lógico, a gente sabia que ia sofrer, sabia que ia... Isso faz parte. Eu ia falar isso, é um sofrimento planejado. O Santos não é mais time com o Palmeiras só porque ganhou. Então, como é que você faz? Você vai sofrer, que é defender. Você tem que defender bastante e vai tentar ganhar na tática que você enxergar. O que o Santos enxergou? Contra-ataque, lançamento longo. Pode dar certo, pode dar errado. Deu certo, mas você tem que jogar dentro da maneira que você enxerga ser possível. É fácil, é fácil. Pegar um Palmeiras, time que tem no campo deles, realmente é muito difícil. Mas os méritos da minha equipe é muito grande. Nós buscamos a vitória e fizemos por onde para conseguir ela. Sem medo. A fala dele, eu acho que, sei, ele responde pelo que ele fala, mas assim, o Santos, a torcida do Santos é muito gigante e o Santos pode chegar em qualquer lugar e ganhar jogo. E hoje foi uma prova disso. Ganhou com mérito, sim, minha equipe. Concordo. Parabéns aos jogadores e o que me preocupa é com o meu time. Perfeito. Com o time que me preocupa. E dou méritos para o adversário, sim, quando tem que ir. Essa é a resposta, hein? Essa é a resposta. Você tem que dar mérito. É claro que quando você toma um gol, tem alguma falha sua, algum posicionamento que deu errado, uma furada, qualquer coisa. Um drible tomado, a bola aérea do Santos que é frágil. Mas para o cara ir lá conseguir fazer o gol, tem mérito. Tem mérito. Vamos pegar um exemplo, para não provocar ninguém, vamos pegar o exemplo do próprio Santos. O Maxi Silveira chegou cara a cara no rebote do chute do Furt com o Everton. Não é mérito do Everton pegar aquela bola? Você pode falar, mas o Maxi chutou torto. E chutou. Chutou mal mesmo. Foi uma boa partida, pelo amor de Deus. Mas chutou errado. Mas não é mérito do Everton ser capaz de pegar aquela bola? Um goleiro ruim se jogava no chão, a bola entrava no alto. O Everton se posicionou bem. Tem que saber dar o mérito ao adversário, sim. Acho que o Marcelo foi preciso e humilde, coisa que o Abel não foi. Quando o adversário merece a vitória, eu sou capaz de falar isso. É isso. Sabe como eu fui capaz de falar que iríamos enfrentar um adversário duro, de um grande treinador, mas que conseguimos uma grande vitória e merecidíssima. E outra coisa. Qual outra coisa? No final do jogo era para ter feito dois ou três gols a mais. Sim, concordo. E nós perdemos. Inclusive esse lance do Maxi, a gente pode falar o chute do Furt, o outro, que o Everton pega. Não foi uma chance perdida. Tem o do Morelas, mas aí não foi no final do jogo. Enfim. É verdade. Condição de gol clara. Teve o Santos. Realmente o placar foi até pouco, dois a um. Poderia ser com todo respeito ao Palmeiras, mas no final de jogo nós podíamos ter matado o jogo. Ousado. Gostei. Gostei da resposta do Marcelo. Por isso trouxe aqui para a gente debater, conversar sobre. Manda aí sua visão nos comentários. Acho que o Marcelo foi muito inteligente e mostra, e mostra um cara que é muito mais centrado e preparado do que era em 2015, por exemplo. E digo mais, do que era no passado. Quando pegou o time no Carilho foi mal. O Marcelo, que veio para o Santos, voltou não, um mês e pouco, dois meses para o Santos, é um cara muito mais consciente do que deve ser feito, muito mais preparado do que foi em qualquer outro momento da sua carreira como assistente. Parabéns Marcelo, Chorabel.